Esse é Grupo Soto, é a moça do rodeio Hoje eu vou pro rodeio Passei toda semana esperando pra encontrar contigo Tô pronto pro torneio Quero ser campeão só pra ver este lindo sorriso Eu vou firmar o braço Uma maragata bem certeira no teu coração Te prepara que logo a noite Te conquisto de laço com a armada desta paixão É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro O laço perfumado que me empialou Foi o sorriso dela que me conquistou É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro Foi de laço comprido que ela laçou O coração desse campeiro se apaixonou É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro O laço perfumado que me empialou Foi o sorriso dela que me conquistou É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro Foi de laço comprido que ela laçou O coração desse campeiro se apaixonou Se apaixonou Vai, respeita a vida Bailão da fronteira Bailão da fronteira O detetive da fronteira Hoje vou pro rodeio Quase toda semana esperando pra encontrar contigo Tô pronto pro torneio Quero ser campeão só pra ver este lindo sorriso Eu vou firmar o braço Uma maragata bem certeira Uma maragata bem certeira no teu coração Te prepara que logo a noite Te conquisto da laço Formada desta paixão É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro O laço perfumado que me empialou Foi o sorriso dela que me conquistou É a mais linda moça do rodeio É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro O laço perfumado que me empialou Foi o sorriso dela que me conquistou É a mais linda moça do rodeio Hoje danço com ela o baile inteiro Foi de laço perfumado que me empialou O coração deste canteiro se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou Vai voltar, cedo ou tarde você vai voltar Escute agora o que eu vou te falar Vai doer enquanto você não se resolver E perguntar por que será que tá com essa pessoa que não sabe te fazer feliz Responde e me diz Será que o braço dela é bem melhor que o meu Nós dois na cama já se esqueceu Duvido e será 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 que a sua boca não lembra da minha Depois do amor a gente adormecia Desculpa a pergunta O que cê tá fazendo com a sua vida Vai, Gibeu Vai voltar, cedo ou tarde você vai voltar Escute agora o que eu vou te falar Vai doer enquanto você não se resolver E perguntar por que será que tá com essa pessoa que não sabe te fazer feliz Responde e me diz Responde e me diz Será que o braço dela é bem melhor que o meu Nós dois na cama já se esqueceu Duvido e será Duvido e será Será que a sua boca não lembra da minha Depois do amor a gente adormecia Depois do amor a gente adormecia Depois do amor a gente adormecia Desculpa a pergunta O que cê tá fazendo com a sua vida Desculpa a pergunta Desculpa a pergunta O que cê tá fazendo com a sua vida Bailão da fronteira Bailão da fronteira O detetive da fronteira Palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso cobrei um pano de chão E um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Vem chegando pra cantar com a gente aí Chega eles A turma do sorriso lindo Vai lá, Ronaldo Ah, meu amigo neném Deixa comigo que agora eu vou limpar Essa mulher da minha vida, parceiro Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira Palmas pra volta que o mundo dá Palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pago de chão E um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando, eu tô limpando você da minha vida Valeu, Ronaldo Valeu, salvezinho lindo Valeu pela moral Tamo junto Obrigado, meu amigo Dedei Deus abençoe sempre vocês, meu parceiro Sucessos baileiros Inscreva-se no canal Bailão da Fronteira E fique ligado nas melhores versões em Faneira Ela não vai mais chorar Não tem mais ninguém pra julgar O que? O tamanho da sua roupa O tamanho da sua roupa Sua aparência Virou a melhor amiga do espelho Sai de galera pro bar Sem ter hora pra voltar E ela virou E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora ela voa sozinha E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora ela voa sozinha E quando ela não quer sair Fica em casa e vai dançar com o travesseiro Todos os amores que ela teve agora O amor próprio é em primeiro Mudou demais E quando ela não quer sair Fica em casa e vai dançar com o travesseiro E todos os amores que ela teve agora O amor próprio é em primeiro Mudou demais Bailão da Fronteira Bailão da Fronteira O Detetive da Vaneira Ela não vai mais chorar Não tem mais ninguém pra julgar E o tamanho da sua roupa Sua aparência Virou a melhor amiga do espelho Sai de galera pro bar Sem ter Hora pra voltar E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora ela voa sozinha E ela virou pipa chininha Tá nem aí agora ela voa sozinha E quando ela não quer sair Fica em casa e vai dançar com o travesseiro Todos os amores que ela teve agora O amor próprio é em primeiro Mudou demais E quando ela não quer sair Fica em casa e vai dançar com o travesseiro E todos os amores que ela teve agora O amor próprio é em primeiro Mudou demais Bailão da Fronteira Bailão da Fronteira O Detetive da Vaneira Quem disse que caipira Não sabia os cantar Se ser membro tem diferente Nós bota pra torar Agora a roça venceu Eu vou te mostrar Até tratou com o paredão Tá tendo por lá Agora nós tá ostentando Agora nós tá ostentando O bebendo cerveja Que o agro não para Sem o mano inteira É o isquieto bom Tá tendo por lá Nós tá ostentando O paredão vai tourar, agora nós tá ostentando Bebendo cerveja, que o agro não para a semana inteira Até o whisky do pão, tá tendo por lá As mina cola facinho, o paredão vai tourar Agora nós tá ostentando Que o agro não para a semana inteira Até o whisky do pão, tá tendo por lá As mina cola facinho, o paredão vai tourar Agora nós tá ostentando Bebendo cerveja, que o agro não para a semana inteira Até o whisky do pão, tá tendo por lá As mina cola facinho, o paredão vai tourar